Olá pessoal, estamos com uma nova edição do Céu da Semana, cobrindo o período do Carnaval, de 11 a 17 de fevereiro. Estamos em pleno Carnaval. A semana transcorre em sua maior parte sobre o solo fecundo da lua nova até o dia 16, quando dá a vez a fase da lua crescente. Portanto, ainda há força, ainda dá tempo, ainda tem vigor para novos inícios, apesar de ser um período menos ativo por conta do feriado do Carnaval. Mas corre lá e comece, dê partida naquilo que você adiou ou deixou de lado. Dá tempo. E vai germinar porque a lua crescente está logo ali na esquina, aguardando para fecundar o que foi cultivado, o que foi plantado. Temos novos atores no elenco. Marte e Vênus ingressam no signo de aquário e logo na saída dão de cara com Plutão. Marte e Plutão acendem faíscas, chamas de violência. Cuidado. E Vênus e Plutão alertam para danos nos afetos e nas finanças. Vigilância e muito carinho com essas duas áreas para não termos perdas e prejuízos. Já quase no final da semana, quando pensávamos que os desafios já tinham terminado. E depois de terminados os feriados prolongados, por causa do carnaval, Mercúrio, o informante, se envolve com o urano, trazendo notícias que nos obrigam a resetar a cabeça, as ideias e recalcular a rota. A semana é tensa.